Quando vi você no meu jardim No silêncio o beijo brilha, só perceber Sombras de quintal, era vital aquela cor Só ao amanhecer eu posso crer em nosso amor Venha com o seu vestido me envolver Traga todos os sentidos, vamos ser nós Verde mar, vida linda A tua beleza seduz o mundo E faz conhecer sentimento profundo Me sinto imortal nos braços do amor E aí 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 E aí